Música Fala povo lindo, tudo bem com vocês? Galera o vídeo de hoje é aqui no meu quintal Vocês podem perceber que aqui ó Esse esbroto aí é de um pé de acerola galera Esse pé de acerola é o seguinte Eu pordei ele Porque aqui tem um Tinha um pé de árvore aqui Vizinho, tá vendo? Que eu cortei Porque Alex que tu cortou Um pé de árvore igual aquele ali galera Tá vendo? Igual isso aí ó Porque Alex que tu cortou Porque ele Com o tempo né Árvore velha Ele acabou morrendo, secou E aí eu tive que cortar E aí eu deixei o pé de acerola No lugar né E esse pé de acerola já tava acompanhando Tava acompanhando a árvore E aí tava todo engalhado E tava uma altura esquisita rapaz A gente, eu tava colhendo a acerola Tinha que botar a escada né E aí qual o objetivo do vídeo É que se você tiver uma planta aí galera Que precisando de poda Não tenha Não tenha dó Porque a poda só estimula a planta Esse pé de acerola Ele já produz Claro Que esse ano Nós estamos no mês de Estamos em setembro É bem provável Que ele não produz mais Daqui pra dezembro Mas ele já tá todo brotadinho Tá vendo? E lá em cima ele tá copando Quando ele copar ali em cima Ele não tá muito alto E já dá pra fazer a poda do chão mesmo Aí eu vou tá desbrotando né Fazendo uma nova poda aqui embaixo Tá vendo? Do tronco aqui Beleza galerinha? Eu tava dando um grau aqui no quintal Arrumando aquela lenha ali ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Lembrando que eu tô aqui no Barra 2 né Tô em Barra 2 É... Tava dando um grau nessa lenha aqui Arrumando aqui Que tava uma bagunça danada Aqui é o cantinho da bagunça Aí a lenha Pra quem não sabe A gente tem fogão a lenha né Eu moro na roça Me chamo Alex Santana Cantador Criador e apresentador Desse humilde canal Tô mostrando pra vocês aqui A importância da poda Na planta aí ó Deixa eu mostrar daqui ó Ali na frente Tá as plantas da mulher né Aí galera ó Ele vai copar ali em cima ó Tá vendo ó Ó que show Beleza? Ele tava muito alto Tava... Umas galhas muito feias né Produzia bastante Mas tava muito alto Umas galhas muito feias E aí eu resolvi fazer a poda Fiquei... Eu confesso que eu fiquei com medo de perder Fiquei com medo de perder meu pé de acerola Mas não Ele brotou Brotou com força As galinhas tudo viçosa Tudo bonitinha ó Ó que show Ó que top de linha Só que esses brotos aqui Ele tá bem embaixo ó A maioria deles Quando eles estiverem maiorzinho Eu vou tá fazendo uma outra poda Porque eu quero essa parte daqui ó Eu quero a copa Beleza? Quintal pequeno Então eu vou querer a copa dele E embaixo A gente vai tá botando planta A mulher gosta de... A mulher gosta de plantar umas coisinhas aqui Umas plantinhas Então é preciso que a árvore fique copada Pra que a gente possa colocar as plantas embaixo E as plantas da mulher aí Top de linha ó Beleza? Deixa like no canal aí Quem gostou desse vídeo Simples Um abraço Tamo junto e misturado Chama no like aí E inscreve no canal Alex Santana cantador Criador e apresentador desse humilde canal Valeu!